Nos anos 70, literalmente, começavam os primeiros passos para o movimento hip-hop, com o surgimento de uma dança acrobática chamada break. Mas foi a partir dos anos 80 que surgia o primeiro registro da música chamada rap. E os precursores desse estilo musical eram um trio denominado de Sugar Real Gang, com a sua música Rapper's Delight. Nos anos 80, no Brasil, chega o break através de filmes e da música chamada Eletro. Ainda não era rap, mas já tinham muitos b-boys aqui arriscando os passos de dança do break. O rap foi tomando conta do mundo inteiro, muito rapidamente. Mas aqui no Brasil, alguns MCs e rappers que arriscavam fazer algumas rimas não tinham condição de gravar as suas músicas. O produtor, diretor, apresentador e muito mais humorista, Miele, foi o responsável pela primeira gravação de um rap no Brasil. A música se chama Melodo Tagarela, que é uma versão da música do Sugar Real Gangs Rapper's Delight. Sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Saio com a menina, tá tão cara a gasolina, leva um tiro na esquina e te mando já daqui. É, sim. Em 82, outro apresentador arriscava lançar no mercado uma música no estilo rap. O apresentador, Serginho Malandro, com a música Vem Fazer. Vem meu amor, vem meu chuchu, vem bem pertinho, faz dentro do grupo. Do grupo para mim, do grupo para tu. Vem meu amor, é o meu de querido. E aí?